Veja como a PNL pode ajudar na depressão. Seja bem-vindo a mais uma aula nossa aqui no canal do YouTube. E nessa aula, o que você vai aprender? No primeiro momento, nós vamos falar sobre como a depressão é vista dentro da abordagem da PNL, da programação neurolinguística. Depois, quais são, de fato, as verdadeiras causas da depressão. E além disso, depois eu quero trazer para você uma técnica da PNL, da programação neurolinguística, para você poder auto-aplicar e lidar com situações que aconteceram no seu passado ou que estão acontecendo no presente, que estão gerando algum desconforto emocional para você. E é isso que nós vamos aprender nessa aula. E se você ainda não se inscreveu no canal, dá uma olhada ali embaixo, procure o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Do lado tem um sininho, clica no sininho também para você ativar as notificações. Depois que você se inscreveu, depois que você ativou o sininho, você pode, então, curtir o vídeo. Aproveita e curte o vídeo que ajuda a divulgar ainda mais. Se você não me conhece, meu nome é Silas Neves, eu sou treiner em PNL, coaching e hipnose. E nessa aula, nós vamos aprofundar sobre como a PNL pode ajudar com a depressão. O primeiro ponto aqui que nós temos para a gente poder conversar e introduzir o assunto de hoje é justamente sobre como a depressão é vista dentro da PNL, como que a abordagem da PNL lida com a depressão. A PNL, se você não conhece, a Programação Neurolinguística, ela foi desenvolvida na década de 70 pelo doutor John Grinder e por Richard Bender. E a proposta da PNL, a proposta inicial, foi a modelagem da excelência humana, ou seja, modelar padrões de excelência humana, padrões de linguagens também, para que as pessoas pudessem ter uma vida mais plena, mais realizada. Além disso, além da modelagem da excelência humana, a PNL, uma das coisas que eu aprendi profundamente, diretamente com o doutor John Grinder, é sobre a epistemologia, ou seja, sobre o entendimento de como somos quem somos, de como nos tornamos o que nos tornamos, de como nós estamos aprendendo com a vida e como nós estamos nos relacionando com as situações que acontecem na nossa vida. E diante da epistemologia, nós vamos entender que a PNL tem uma proposta, a proposta de nos mostrar como a nossa mente funciona. Como a nossa mente funciona, além de entender como a nossa mente funciona, a partir daí, a partir desse ponto, desse entendimento, nós conseguimos influenciar o funcionamento da nossa mente. É como se a gente se tornasse consciente do nosso próprio funcionamento e conseguisse ter técnicas, que são as técnicas da PNL, para influenciar como nós estamos nos sentindo, como nós estamos pensando e como nós estamos lidando com as situações. E diante disso, entendendo que a PNL trabalha com pensamentos, sentimentos e comportamentos, com os nossos programas internos, com a nossa comunicação, com a nossa linguagem, nós conseguimos entender que a PNL, sim, ela pode ajudar e ser complementar no tratamento para a depressão. E para isso, a gente precisa entender como que a depressão é vista dentro da PNL. E dentro da PNL, nós vamos ter que a depressão, ela é um sintoma e não a causa. Isso é importantíssimo, entender a depressão como um sintoma e não como uma causa. E aí a gente começa a se perguntar, então, quais são as causas da depressão? De acordo com a neurociência, nós vamos entender que a depressão tem vários fatores que influenciam, que podem desencadear a depressão. E esses fatores, normalmente, eles estão ligados a fatores psicológicos, mentais, ou até mesmo os biológicos, que envolvem ali alimentação e outros fatores também, como até mesmo a genética da pessoa. Dentro da PNL, nós vamos trabalhar fundamentalmente com a perspectiva mental, dos programas mentais que estão ali relacionados, que podem estar influenciando, incentivando, até mesmo intensificando a depressão na pessoa que está passando por isso, certo? Então, a gente vai focar nessa parte psicológica, nessa parte mental. E aí, quando a gente vai entender isso, a gente se pergunta, então, quais são as causas que geram esse sintoma para a depressão? E, normalmente, essas causas, dentro do âmbito mental, nós vamos ter aqui, provavelmente, traumas, situações desafiantes que a pessoa enfrentou. Nós podemos também ter perdas, por exemplo. Então, a pessoa passa por uma perda, como a perda de um ente querido, e não consegue aceitar essa perda, como a perda de um trabalho, de uma oportunidade, como a perda de um sonho. Então, essa perda que a pessoa passou, ela não consegue aceitar. E, por não aceitar essa perda, ela começa a se sentir mal. E isso vai o quê? Se intensificando, intensificando, até se agravar em um ponto completamente desafiante e complicado para a pessoa que está passando por isso. Então, quando a gente vai observar e entender que a depressão, ela é um sintoma, nós vamos começar a investigar o quê? As causas mentais, acontecimentos que estão ali gerando e influenciando esse estado. E, dentro da PNL, não há necessidade de pegar e vasculhar todo o passado da pessoa e entender tudo profundamente. Sim, existem técnicas para isso, como, por exemplo, a linha do tempo. A linha do tempo é uma técnica que faz essa regressão, que ajuda a pessoa a voltar em memórias do passado e, muitas vezes, identificar memórias que estão ali escondidas, que estão adormecidas, coisas que aconteceram que a pessoa nem lembra. E a gente pode fazer isso para identificar memórias negativas que aconteceram e podem estar influenciando no presente da pessoa. E podemos fazer isso também para identificar memórias positivas, que é uma das coisas muito comuns, principalmente com quem está com depressão, é não conseguir lembrar de nada de bom que aconteceu na vida. Então, você pergunta para a pessoa que está com depressão e fala você consegue me dizer um momento feliz da sua vida? E a pessoa, ela simplesmente diz não, nunca fui feliz, nunca teve um momento. Na verdade, sim, teve algum momento onde a pessoa experimentou a felicidade. Mas a depressão, o que ela faz? Ela simplesmente se torna tão grande que ela ofusca todos esses momentos. E a pessoa foi feliz, mas parece que essa felicidade foi tão pequena. Não faz sentido. Então, a pessoa começa a ignorar e até mesmo omitir de si mesma os momentos felizes, os momentos alegres e assim por diante. Então, a linha do tempo também é uma técnica que ajuda a voltar e identificar momentos positivos para ser utilizados depois como ancoragem, por exemplo, para você ancorar esses estados. Mas, enfim, isso é uma outra forma de lidar com a depressão. Estou trazendo aqui alguns exemplos de técnicas e abordagens que podem ser utilizadas para lidar com a depressão. Mas, o que a gente tem que entender aqui é que uma das coisas que estão gerando a depressão, normalmente, uma das coisas são lembranças. Lembranças e pensamentos, situações como, por exemplo, perder alguém ou alguma situação desafiante que a pessoa passou. e essas situações, elas fazem o quê? Elas ficam sendo repetidas na mente da pessoa como se fosse um filme e parece que a pessoa não tem o controle, o controle do parar, do parar. Então, ela começa, essas memórias, essas lembranças, elas vêm a hora que elas querem, começam a saltar na mente, a hora que vê, o pessoal começa a lembrar e se sente ruim, se sente mal diante disso. E muitas pessoas aqui, querem, chegam em mim e perguntam assim, Silas, tem alguma técnica para apagar a memória, né? Para mim, esquecer, por exemplo, meu ex fez eu passar por uma situação horrível, isso está me deixando muito mal, dá para esquecer o ex? Ou dá para esquecer algo que aconteceu? Não, gente. A ideia não é esquecer, mas sim aprender a lidar com isso de uma forma melhor, de uma forma emocionalmente melhor. E existe sim uma técnica, como eu disse, eu quero apresentar uma técnica e ensinar você essa técnica nessa aula, uma técnica que você consegue auto-aplicar. E essa técnica, ela se chama cadeia de significados, que é a técnica que eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Mas antes de explicar sobre essa técnica, eu quero te dizer que, como eu já mencionei, existem várias técnicas que vão ajudar, sim, a lidar com a depressão, com essa parte mental da depressão, técnicas da PNL. E para isso eu criei um e-book, um e-book completo, onde lá eu venho explicar o que é a PNL, o que é a depressão, como que a PNL pode ajudar nesse trabalho, quais técnicas podem ser utilizadas, e eu trago o passo a passo dessas técnicas nesse e-book para você, para você poder auto-aplicar. Assim como eu estou ensinando nessa aula aqui, como auto-aplicar uma técnica, no e-book você terá mais técnicas. O nome desse e-book é Saindo da Escuridão, técnicas de PNL que ajudam a lidar com a depressão. Em algum lugar aí, procura que você vai achar um link, dá uma olhada nesse e-book, você precisa ver esse e-book, pois eu tenho certeza que se essa aula já está agregando para você, esse e-book vai agregar ainda mais. Está num valor bem simbólico mesmo, e muita gente já adquiriu o exemplar. Só está faltando você adquirir o seu exemplar. E a técnica que eu vou ensinar para você hoje, se chama cadeia de significados. O que acontece? A gente experimenta uma situação negativa na nossa vida, como por exemplo, a perda de um ente querido. A gente experimenta essa situação. E diante dessa situação, o que a nossa mente faz? Dá significado para a situação. E muitas vezes os significados que a gente dá para a situação são significados destrutivos, significados desempoderadores, significados negativos. E nós estamos reagindo, não ao que aconteceu, de fato. Como por exemplo, a perda de um ente querido. Nós estamos reagindo ao significado que nós estamos dando para essa perda. É esse significado que pode ser algo que vai ajudar a gente a crescer e se desenvolver, e a lidar com isso da melhor forma possível, ou esse significado pode ser completamente destrutivo. Então, o exercício, a primeira coisa é identificar uma situação que aconteceu. E eu quero que você pegue um papel, uma caneta, um lápis, e escreva isso, o que aconteceu. De modo resumido, perda de uma pessoa importante na minha vida. Embaixo, eu quero que você responda a seguinte pergunta, o que isso significou para mim? O que que essa situação significou para mim? Quero que você reflita nisso. Então, você vai ter alguma resposta, eu quero que você escreva a sua, estou trazendo um exemplo aqui. Talvez você vai ter uma resposta, ah, isso significou que agora eu estou sozinho. Isso significou que meu mundo acabou. Isso significou que agora eu estou perdido. Eu não sei. Eu quero que você escreva o significado. Se essa situação é dolorosa para você, provavelmente você está atribuindo a ela um significado negativo. Mas eu quero que você escreva esse significado, pegue a caneta, e escreva esse significado. Como eu disse, a técnica se chama cadeia de significado. Então, teve uma situação e teve um significado. Agora a gente vai criar uma cadeia de significados. Até chegar em um significado positivo. Então, vamos supor que você escreveu. Agora significa que eu estou perdido. Aí você vai olhar para esse significado e você vai se perguntar novamente o que isso significa. Significa que eu estou perdido. Isso significa... Aí você vai começar a trazer mais significados mais positivos. Se eu estou perdido, isso significa que eu preciso me encontrar. Um exemplo. Aí depois que você escreveu esse significado, você vai olhar para esse último e dar um novo significado. Eu preciso me encontrar. O que isso significa? Isso significa que existe agora uma oportunidade para mim poder me desenvolver. Então, percebe? A gente vai fazendo vários significados. Aqui eu fiz uma cadeia com três. Depois aqui nós temos o quê? Um significado positivo. No caso aqui, que essa é uma oportunidade para mim me desenvolver. Uma oportunidade para me desenvolver. Aprender a respeitar toda a história que eu tive com a pessoa. Amar a pessoa. Valorizar tudo o que aconteceu. Trazer aprendizados que essa pessoa deixou na minha vida. Porque talvez a presença dela não está mais aqui comigo. Mas tudo aquilo que ela transmitiu permanece dentro de mim. Agora é uma oportunidade para mim dar frutos disso tudo que a pessoa trouxe de positivo dentro de mim. Me desenvolvendo e continuando a minha vida. Eu estou trazendo aqui com as minhas palavras, ok? Não precisa ser essas as suas palavras. Mas quando você vai fazendo esse significado, você sai de um negativo, vai para um intermediário, talvez para outro intermediário. Uma hora você chega em um significado positivo. Quando você chegar no significado positivo disso, ou seja, na oportunidade existente nessa situação, eu quero que você olhe para a situação novamente. Uma situação de perda, como é o nosso exemplo. E pensando nessa situação, eu quero que agora você pense a isso que aconteceu, significa, e aí você lê, o significado positivo que você encontrou. O significado positivo que você chegou. E toda vez que você lembrar dessa situação, toda vez que essa situação voltar na sua mente, toda vez que essa lembrança voltar, repita para si mesmo o significado positivo. É provável que ao fazer isso, você já perceba uma mudança no seu estado mental, que você já se sinta melhor, só de fazer esse teste. Agora, toda vez que essa lembrança voltar, ao invés de tentar apagar ela da sua mente, você vai transformar ela em uma fonte de poder, em uma fonte de crescimento, de desenvolvimento, em uma fonte de energia positiva, que vai emanar para dentro de você, porque você transformou um evento desafiante do seu passado em algo que significa algo positivamente para você. Então, essa é a técnica, cadeia de significados, onde você identifica uma situação, identifica o significado que você já está dando para ela e vai fazendo uma cadeia até chegar em um significado positivo e pega o significado positivo e conecta com a situação. Lembrando, faça isso com as suas palavras. Não adianta pegar as minhas palavras aqui, talvez elas possam fazer um pouco de sentido para você, se fizer sentido, utilize, mas é mais importante que você faça com as suas palavras, para você chegar em um significado que é real para você. Porque não adianta nada, você só repetir as palavras que eu trouxe aqui no exemplo, e isso não ser real, você não sentir dentro de você que isso é verdade. Então, é importante que você faça com as suas palavras para chegar em um significado que é real para você. E essa foi a nossa aula de hoje. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e aproveita e dá uma olhada lá no e-book. Um grande abraço e até mais.